o carneiro dorpo e peor número 269 solta ele o opa é carneiraça viu carneiro largo, aberto, olha o testículo do borrego, bons epidígimos, testículo bem formado, bem plantado na cavidade, bom de pigmentação o carneiro agora aqui, esse é um dorpo de pele, tem pouca lança, só um pouquinho de ano ali no dorso é um borrego muito forte, muito arqueado de costela, olha a orelhazinha pequena batendo de ação o olho, cara masculina olha aí, peito aberto, imponente bom de angulação de patas pronto, borregão viu, carneiro bom pronto